Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês, aqui é o Rodrigão do RMPC Mania, hoje eu vou mostrar pra vocês esse líquido aqui da Ecl, esse eu não sei ler como essa, criou o full solid da Ecl aqui ó, azul e blue, concentrado esse aqui, esse aqui é concentrado eu vou ter que misturar com o outro com água e se esse vidrinho tem 250 ml né concentrado aí você coloca mais 750 ml de água né ou como esse aqui já tá transparente né é só misturar né mas se tiver água aí de bateria ou água própria para misturar isso né aí é só misturar 75, não 750 ml né e esse vidrinho 250, como eu já tenho água aqui e eu acho que acho que não tem um litro aqui não hein cara, acho que tem menos de um litro, talvez eu coloco a metade pra ver como que é, como que já tem água aqui eu vou tirar um pouco né, depois colocar metade desse aqui pra ver como vai ficar a cor né, vai ficar bem azul, porque transparente aqui não ficou legal cara, RGB ficou meio estranho, não parece que tem água aqui dentro, parece que só tem um cano aqui, aí vou colocar esse azul aqui pra ver como vai ficar, vamos colocar um produto da EIC aqui, acho que ele não brilha no escuro né, tá marcado 230 aqui ó, mais, tá falando que é 250 aqui ó, agora eu não sei né, vamos ver como vai ficar, vou mostrar pra vocês como que é, já coloquei a mangueira aqui pra tirar um pouco de água né, esse aqui também é da Corsair, é o XL8 Clear, transparente esse aqui né, vou tirar um pouco, depois é só misturar com esse da EIC aqui, tomara que fica legal, pelo menos vai ficar mais visível, porque no gabinete fica tudo escuro ali ó, nem parece que tem água ali dentro, beleza, já coloquei a mangueira aqui pra tirar, vou tirar um pouco, depois é só acrescentar em mais, tirar aqui ó, a torneirinha aqui ó, a tampinha aqui, com respiro né, pra tirar as bolhas, agora é só soltar um pouquinho de água aqui, depois misturar a água, beleza, pra ver como vai ficar, então galera, eu coloquei 150ml e ficou mais 100ml aqui na garrafinha né, ficou mais ou menos 100ml, 150ml, eu só desvaziei o reservatório né, agora vou encher esses 150ml aqui, aí com que já tem um pouco espalhado no radiador e nos canos aí, eu acho que já vai dar conta já, tomara, vou usar 150ml e misturar, pra ver como vai ficar, é não tem muito né, tomara que enche ali pelo menos, vixi, o bagulho é bem azul hein, caramba, vixi, não sei se vai encher não hein, Encheu acho, é encheu, agora vamos ver como vai ficar, agora é só ligar o PC aqui, tomara que não vaze, vamos ver como vai ficar, ué, como que eu to apertando aqui, acho que se eu desliguei, não sei o que aconteceu não, vou dar uma desligada aqui, calma aí, desliguei, liguei ali na fonte, vamos ver se liga agora né, quem não tá ligando, só por causa da grava no vídeo, tá com vergonha né, ae moleque, vamos ver a mistura ali ó, vixi vai faltar hein, né, vou ter que colocar mais um pouco, ah, já deu uma mudada já né, tava tudo transparente, não dava pra ver nada, muita coisa não, vamos lá, ah, ficou legal hein, ficou bem diferente já, vou acrescentar um pouquinho de água aqui eu acho, decida corçar aqui, só completar ali, acho que já dá hein, não, vou ver o que eu vou fazer aqui, já volto já, então galera, coloquei mais 100 ml de, esse clear aqui, deu uma misturada aqui ó, já deu uma, olha o cor que ficou, só com clear, com o restinho que ficou, agora eu só vou completar ali, já fica bom já eu acho, tá cheio de espuma ainda né, vixi, mas sobrou aqui ainda, agora tem que esperar sair espuma ali, completando, começa a jogar um pouquinho aqui pra ver como que sai essa espuma, eu deixei os detalhes, os fãs tudo azul, agora ficou legal hein, azul e roxo, agora é só saber configurar ali pra as fãs da Corsair ficar roxo também, esse aqui é um ml né, e eu não sei mexer ainda no programa da IAQ, mas ficou nossa, ficou bem diferente hein, ficou bem legal hein, mas tava muito apagado ali, agora já deu um pouco de vida, olha a espuma ali ó, espera sair essa espuma aqui, aí completar um pouquinho mais, beleza galera? já tá pronto aqui a bagaceira, temperatura tá 34 ali, vamos ver, a temperatura, voltagem, temperatura, tá tudo certinho, temperatura do SSD 35, da GPU 40, vai tem tanto, nem sei qual que é a CPU aqui, cadê a temperatura do CPU, cadê aquele 35 ali mano, bagulho é mesmo louco, aqui tá marcado 34 graus, CPU, temperatura, mas ficou legal hein, eu achei que ficou bem louco, ficou bem diferente ó, não é não galera? então galera, vou ficando por aqui, eu agradeço a presença de todos, aí ó, se um dia for usar, essa aqui eu achei bem legal, da IAQ aqui ó, azul e blue, 250 ml, você coloca mais 750 de água purificada aí, e já era, fica legal pro caramba ó, agora é só esperar sair a bolha ali, colocar mais um pouquinho de produto e completar, beleza? vou ficando por aqui, agradeço a presença de todos aí, espero que vocês gostaram do vídeo, curta aí, se inscreva, pra sempre chegar uns vídeos bagaceira pra vocês verem, beleza galera? até mais, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!